3 e 4 horas de live É, mas 3 e 4 horas de live É, mas é isso que tá, Zói, nós tá jogando tão bem, pô, nós tinha que fazer tudo logo hoje, pô, é muito importante, caralho Ô, senhor de filho da puta, são 600 mil dólares, sua desgraça, filho da desgraça Cê acha que no seu trabalho lá, de ficar vendendo droga na... Ai, trolou, f*** Não trolou não, não trolou não, não trolou não, tem que tá na asa Não trolou não, tá doido, é, tu viu a rota do avião pra tá gritando, desgraça Eu vi a rota do avião, eu vi a rota do avião Não vi a rota do avião Não vi, porque não tinha falado nada Hein, hein, c*** Eu tava trolando, eu tava trolando no aberto, trolei, viado Olha lá, baraca, dois caras lá, morri pro gás Ah, viado, eu trolei, véi Ah, velho Esses filhos da puta aí, ó Tá no meio do nada, desgramado Mas não foi esse, não foi esse que derrubou o carro Foi, foi esse que me derrubou Foi esse que me derrubou Não, foi outro, foi outro Não, o nome era outro, o nome era outro, o nome era outro 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 Olha lá, Ilauda, fez Ai sim, meu gás Finaliza, finaliza Não tem esse aqui do lado de casa Mano, vê se não tem um brisinho, vê se não tem um brisinho na p... Vê se não tem um brisinho, eu tô sem a carteira, eu tô sem carteira Ah, não, baraca, não vai dar certo Segura E por isso Não, baraca, parabéns, baraca Fica aqui, não Fica, fica Que por isso Vai cair, vai cair Calma, calma, se balança Se balança, se balança Se balança, se balança Mano, eu pensei que o negócio da tocha, galera Ia dar bem A mochila Mas pelo que eu percebi Caralho Filha da p... Putz Deixa a mochila Uma mochila, filha da desgraça Nossa Ah, Drought Vai tomando o Drought Que, véi? Abre o mapa aí, cabelo Deixa eu ver onde você tá Eu tô com o celular do Drought É filho da p... Me deu um susto aqui, véi Abre o mapa aí, Drought Eita porra Morreu Enganei, enganei Toma, bicuta Caralho, morre não, viado Demora, mano Toma Voadora aqui, ó A voadora aí, ó Toma Toma voadora Pelo da puta Ai, desgraça Pera aí, pera aí Não, você tá Tá roubando desgraça Pera aí que você vai ver Você tá achando que isso é o bichão? Você tá achando que isso é o bichão? Gostou 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 do c... Ô Indivíduo de morto aí, ó Suspeito de ser olheiro do... Espionando a polícia Manda ele olhar meu pênis então Valeu de amplinho, valeu pelos beats, mano Valeu de amplinho, valeu pelos beats, mano Boa pessoal, muito obrigado pelo resgate aí Meu pênis Pô Onde que eu tô, meu Deus? Abilidade especial, ó Tá usando habilidade especial, né? É Pra parar que esse teletransporte aí, véi Do Goku Ué, cê me acertou deitado Cê me acertou deitado Cê me acertou deitado Como que cê me acertou deitado, filho da puta? Cê me acertou deitado É só virar no chão, véi Tomar no cu, Jacks Não, cê roubou Vai cê fuder, mano Roubou, véi Cê roubou, desgraça Alô? Senhor? Senhor? Teche Tchau 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 . 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 O malangreste ta ali, faz as vinaizadas do cara, vei. Ah, lá, 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 lá. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Daqui a pouco tem mais gosto, vou carregar meu celular, pão vim. Gostei e pão vim toda hora. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Pão do maraco vai fazer uma festa só lá, vei. Já ta chegando, já ta chegando. Agora matei o Scott, ó. Demoraram demais. Skin de madrugada? Bora, bora, bora. Porra Yaku, toma no cu, não faz isso não, viado. Que foi vim? Que susto, desgraça. Por quê? Porra, tem um cara aqui, viado. Tô full loot aqui, porra. Sim. Deixa eu te falar um negócio. Depois que vocês saíram e bateu esse livre com um deck uns 5 mil dólares pra ele comprar o que ele quiser. Tá bom. Comprar roupa, comprar equipamento, comprar um monte de coisa. De onde que eu consigo? Iba não poder perder a minha maraca ali. Ai, ai, ai. Cadê casa, 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 casa. Cadê nossa baraca? Ai, você tá louco. Nossa, olha esse tipo de cartão. Ah, eu ia entrar nesse carro, eu fico com uma pessoa de convite toda hora. Ah, amigo também, eu cansei de ser famoso, o quê? Só jogar com o baraca que os caras ficam... Pra que coisa? A cadeira, onde você apoia assim os braços da cadeira, eles são meio pra dentro, tá ligado? Assim, meio junto, né? Então, quando você senta de short, às vezes o braço da cadeira entra dentro do seu short. Quando você senta, o short rasga, saca? Só que a pessoa normal, o que ela faz? Ela rasga uma vez, e depois ela já não rasga mais, porque ela sabe que a cadeira... O Dros, todo dia, ele rasga um short, velho. Parece que é doente, mano. Tudo... Todas as calças... Todo short dele tá com o bolso rasgado, já. Ele não tem o short com o bolso normal, mas... Aí eu falei pra ele, não, velho, beleza. Você errar uma vez, você entrar lá e rasgar o short, beleza. Às vezes você tá com pressa, rasgar mais um, sua, mas... Não pega esse skip, pega esse skip logo aqui na tua zona. Passei pra dizer que esses meninos NH me dão atenção. Caraca, tô direita, tô direita, mirando e tu. Só tem três, só tem três balas, baraca. Duas. Meu Deus, velho. Olha isso! Ah, fodei, mano. Então pega o da direita, pega o da direita e... Esse tá mais aberto. Mas tem espaço aqui. Olha lá, esquerda, esquerda. Então, caralho... Caralho, cara. Dá like pra não é isso. Um beijo pro não tem beijo. Chegou a rota, chegou a rota, filha da puta. Passa o doa direita. Passarove. Faz contas, faz contas Faz contas, faz contas Quero jogar também, faz contas aí Cara, os caras Os caras Os caras